Olá, voltei com o meu quarto diário de gestação Hoje eu inventei que eu queria fazer o diário que faz tempo que eu tô pra fazer Tava meio atrasada E aí essa pessoa aqui já se intrometeu na hora querendo participar Hoje é dia 4, né? Quatro de novembro de 2020 Da décima semana até a semana de hoje Porque hoje, exatamente hoje, eu estou fazendo 16 semanas Quatro meses de gestação Então eu vou tá falando como é que foi, assim Na verdade, assim, do último vídeo eu tava com sangramento Atualmente eu não tô mais, já tem um mês realmente que eu não tenho mais nenhum tipo de sangramento Eu passei no médico até dia 1 do 10 E o médico falou que me afastou, né? Ele precisou me afastar por causa do descolamento que eu tô, placenta baixa Então ele acabou me afastando Aqui tá na carteirinha que dá pra você tá vendo A gente pegou a carteirinha Aqui tá no dia que eu passei, dia 1 do 10 E eu tava até de novo com a PA bem baixa, a pressão 10 por 6 Que agora minha próxima consulta é exatamente amanhã 5 do 1, 5 do 11 Exatamente amanhã eu tenho que voltar no médico Amanhã eu tenho pré-natal O médico me afastou Já passei pra ele no SS E eu tô afastada até o dia 29 do 12 29 do 12 de 2013 Tô afastada pelo MSS Então meu plantão seria dia 29 Mas como eu tô afastada até dia 29 Dia 29 eu não trabalho Dia 39 é meu plantão Dia 31 de dezembro eu tô lá trabalhando Isso se der tudo certo Com a placenta voltar Pra um lugar Pra um lugar certo, né Porque assim, eu fiz duas ultrassom Agora nesse Eu tenho duas ultrassom Só que uma eu vou pegar o lá do amanhã É uma clínica perno-postório Onde eu passo no pré-natal Não é aqui na cidade Ou em outra cidade Então eu prefiro deixar Pra pegar tudo junto Pra ir lá fazer uma coisa só Então assim Eu vou tá indo amanhã Pegar E aí no próximo vídeo que eu fizer Eu mostro a minha ultrassom É a outra ultrassom que eu já fiz Essa daqui é uma delas Que eu fiz da translucência local Que eu vou mostrar Eu fiz essa daqui no dia 16 No dia 16 No dia 16 Essa clínica aqui É a que eu recomendo Eu amo essa clínica Pra mim é a melhor clínica Que tem Aqui na Praia Grande Na Baixada Eu sogo nele Só que ele só aceita Particular E eu tenho um convênio Então pra poder vender Eu tenho que falar particular Todas as vezes é ruim pra mim Tá fazendo particular Mas é muito boa Ai, abriu um pouquinho Tá muito calor Agora que tá mó chuva, né filho Ó, eu fiz ela no dia 16 Né, eu acho que eu já falei No dia 6 De outubro E Deu que tava tudo ok Batimentos cardíacos No No Novamente Alto Ó 150 Batimentos por minuto O resto tudo normal É Fora Novamente aqui escrito Não sei se dá pra ver Não vou conseguir ler agora Tá ao contrário Ó Mais a placenta baixa Então O médico até mandou eu fazer Uma ultrassom Uma vez por mês Pra poder estar acompanhando Isso da placenta Na outra ultrassom Que eu fiz Dez Dez dias depois Que é dessa daqui O médico falou Que tá com a placenta baixa Pouco líquido O bebê tava sem espaço Tudo Mas eu voltei Nesse médico aqui Ele falou que Que não Não tem nada disso não Tá tudo ok O líquido da torno mal A placenta tá baixa Ele falou que provavelmente Pode estar mudando Isso da placenta A partir do quinto mês Mas por enquanto A placenta tá bem baixa Vamos lá Novidades 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 A gente já sabe O sexo do bebê Acredito que a maioria De quem tá assistindo Já sabe o sexo do bebê Porque eu contei Eu queria tanto fazer o vídeo Pra contar no vídeo Mas não deu Eu sou Eu sou muito ansiosa Eu tenho que falar as coisas Eu não consigo guardar Segredos terríveis Pra esse tipo de coisa E eu tenho uma fotinho Uma fotinho do meu bebê Ai eu não mostrei Essa fotinho Desse abração Né Mas eu vou mostrar Será que tem alguma Deixa eu ver se tem alguma fotinho Que dá pra ver do bebê todo Ah tem esse aqui né Filho Então aqui acho que Essa aqui é a fotinho mais fácil Que dá pra ver Cadê, cadê, cadê Aqui Nossa Mostra Aqui Nossa Eu vi o peixinho Lindo Você já não afou Pra até a mãe Né Então Aí eu fiz Aí depois Eu fiz esse ultrassom Não deu pra ver o sexo Mas que o senhor me deu Uma porcentagem Pediu pra mim voltar É Voltar Uns 15 dias depois Pra poder Eu tá confirmando o sexo Então eu fiz o retorno de sexo E foi aí que Ele me deu uma fotinha Eu pedi Da fotinha que eu fiz grava pra casa Ó Não sei se pela fotinha Pra quem não assistiu Não sabe do sexo Olha aqui na fotinha Vê se você consegue adivinhar Porque daqui a pouco eu vou falar Aqui Tem uma setinha Chegar bem pertinho Uma setinha Tem um risquinho branco em cima E um risquinho branco embaixo E no meio Tem uma pendinha preta Deixa eu tentar chegar bem perto aqui Opa Não sei se vai focar Acho que focou Foca e desfoca, né? Porque essa minha máquina é terrível Tá vendo? Tem um risco em cima O risco embaixo E uma pendinha Qual que é o sexo? Menina É uma menina Uma menininha de novo Graças a Deus É uma menininha Eu tenho dois moleques grandes Esse moleque e outro Que tá lá no videogame agora E agora Pode Aí agora a gente vai Vai ver até outra menininha Porque a nossa menininha Virou um anjinho Nossa bebê Que tá uma guerra pra nome Que assim, na verdade Eu tinha vários nomes na cabeça Aí um certo dia Eu assisti num programa de televisão Um programa de bebê De televisão Aí eu vi uma Um nome E eu comentei aqui em casa Com o meu marido Eu falei Ai, Rodrigo Eu vi o nome de Maia Eu achei muito bonito Achei diferente O nome dele é diferente O nome do meu outro filho é diferente Eu adoro essas coisas E no meu Diferente E ele adorou Ele, ai, eu gostei É uma coisa simples E eu fui procurar o significado Eu não costumo ver significado de nome É incrível que eu coloco o nome Nos meus filhos Mas eu não Eu não tenho esse Esse costume De ver qual que é o significado Do nome antes de colocar Eu vejo se eu acho bonito E tal E dessa vez eu fui ver Qual que é o significado Existem Esse nome Maia Ele tem várias línguas Assim Ele é Tem várias Vários lugares Que dão um significado Pra ele Diferente Existe a deusa grega Tem E um grande significado Que eu vi Que eu gostei É renascimento Eu achei que tem tudo a ver Com a minha história Tudo a ver O que tá acontecendo Com mim O que aconteceu O que tá acontecendo Com a gente aqui Então quando eu falo As pessoas assim Ah, tô pensando em Maia O significado é renascimento As pessoas na hora Falam pra mim Esse que tem que ser o nome Eu gostei muito Tem outros nomes que existem Que tem o significado de renascimento Como Renata Mas não é o nome Que é Deus na família Tudo Então não é o nome que eu quero Esse não tem Não conheço ninguém Aqui próximo que tem Então achei bem legal Só que meu filho Só que meu filho O outro Matheus Ele só se Quando ele fala Do bebê Ele só fala sobre Maia Ah, só que Isso aqui é a Maia Agora Essa pessoa aqui Tá difícil Ele tá difícil De ver o nome Maia nele Porque ele quer outro nome Desde o princípio assim Quando eu dei umas alternativas Que eu dei alternativas De Ana Luisa Maria Luisa Ana Clara Mas essa criatura Botou um nome na cabeça Que ele não quer mais tirar Qual? Ana Clara Ana Clara Aí eu falo Maia, Maia, Maia Mas ele fala Ana Clara Então a gente tá meio aqui assim Mas é quase certeza Que a gente vai conseguir Maia Porque ele já tá ficando mais Mais Ele já tá gostando mais, né Niki? Já tá Ele já tá acostumando mais Com o nome de Maia Mas foi difícil Tá sendo difícil Então eu acho que vai ser Maia M-A-Y-A Não tenho certeza Mas provavelmente Vai ser Maia Tem ispon no meu nome Tem ispon Tem ispon no nome dele O nome dele Porque a gente chama ele de Niki Mas o nome dele é Hendrick Hendrick Nicolas Então a gente chama ele de Niki Mas no Hendrick tem ispon Ipsilon Ipsilon O nome dele tem ispilon Isso é um casal Mas meu pai ensinou E se não é sério Tu que fala errado Deixe-me lá Então casa fácil A gente vai aprender aos poucos O Y-Long Agora Ele tá doido pra mostrar O presente Porque assim Eu já comprei umas roupinhas Na verdade Não era da Duda É uma roupinha que realmente Eu confio Eu não ia beber E eu não sei Acho que a gente tem o seu sentimento Antes de engravidar Eu já tinha essa roupa Você tem noção Antes de engravidar Eu já tinha essa roupinha Vou mostrar Essa é a calça Calma aí Niki Essa é a calça É um conjuntinho Essa é a calça Olha o tamanho da calça O tamanho da calça aqui Quase o tamanho da mão Olha isso Essa é a calça Tá Tá Calça E o conjunto Com o que? Mostra aí Niki O que tá doido pra mostrar isso Vou mostrar isso aqui Ele tem um troço Ai filho Se tira os bracinhos Ai não sei É assim ó Gente Cadê? Ele é um coletezinho Nesses buraquinhos aqui Fica o O bracinho Ó Aí aqui é o body né Que vem aqui embaixo Ó O bodyzinho aqui Até a gente tirar O vídeo já acabou Já descarregou A bateria Da câmera A gente é tudo enrolado Eu e tu Segura a cabecinha aqui Mostra aí Levanta Ó Aí vem o body Segura aí a cabecinha Segura a outra mãozinha aqui Estica pro povo Vou ver lá Não segura aqui filho Isso Levanta Ó O body Aí aqui embaixo Vem com a calça Ó Certo? Eu adorei Aí ó Isso Aí eu tenho Um gole da madrinha Isso aqui Eu comprei pela Esse aqui eu comprei pela Anny Kids Eu acho Deu no Facebook Anny Kids Eu achei rápido a entrega E eu gostei Ó É da madrinha Do Google É do Google Me legal Um bodyzinho também Eu achei fofo Vai demorar um pouquinho pra usar De três a seis meses Será que se continuar desse tamanhão enorme que tá sendo bebê Vai usar Vai usar rapidinho Isso daqui São umas faixinhas que eu também comprei Ó Faixinha de cabelo Faixinha branca Faixinha Preta Preta é legal Combina com Com isso aqui ó Se for usar Faixinha preta Mostra a outra Filha Faixinha rosa Faixinha roxa É roxa É roxa Ruxa né filho É só É demais Um monte de faixinha Amo faixinha Dudinha usava faixinha direto Só que tem umas que é de elástico Eu nunca tive menino na minha vida Então quando eu tinha ela Tinha umas que era meio que de elástico Às vezes quando eu ia ver A cabecinha tava toda marcada Eu falava Não vai usar essas faixinhas nunca mais E aí foi uma vez Ela ganhou uma faixinha de meia de seda E eu me apaixonei pela faixinha de meia de seda Porque elas não marcam a cabeça E eu pedi bem pequenininha Pra usar justamente como recém-nascido Ó Branca, rosa, preto e roxo E roxa Parece azul Na câmera Mas não é não Isso aqui é um roxo Bem roxo mesmo Não tem nada de azulado É bem roxo Ó É roxinho E ela é bem pequenininha O buraquinho da cabecinha Pra poder usar bem recém-nascido Eu amei É Muito bem feito Muito bem acabado Olha só como que é dentro o acabamento E ó Lindo Na verdade eu comprei acho que três Essa de roxa Essa roxa aqui veio de brinde Que a moça me deu Eu vou colocar o link dela É Aqui na descrição do vídeo Eu vou colocar o link Comprei pelo Facebook também É Uma moça Eu achei muito bom Gostei, adorei Então esse é o presentinho Que eu tenho agora pra beber A nossa maia A nossa maia Com Y Com I Com I Y Olha isso aí Vai treinando o que sai E essa foi a ultrassom Que eu fiz Amanhã eu devo fazer alguma Amanhã eu vou passar no médico Então aí eu já Já vejo também Tive alguma novidade Logo no final do seu vídeo Esse vídeo tá Eu quero falar Esse vídeo tá tão bagunçado Né Porque eu tô meio azuretada Eu não sei o que eu falo Não sei o que eu falo Na minha equipe Eu falei Pra onde a gente começa O vídeo de hoje Eu não sei Tá tudo bagunçado Mas deu pra entender As coisas Deu pra entender Enfim gente Foi isso Fala o que você quer falar Pelo amor de Deus Por favor Dê gostei Porque no outro vídeo Que minha mãe É Pra ganhar dois gostei Eu não pedi pra ele falar isso Não Ele tá falando Pra dar Pra dar o like Aqui embaixo Né Na mãozinha Um joinha É isso Dá gostei Teve quantos doze gostei É porque o meu irmão gostou Não Deis Dois É Dois gostei Ah tá Porque o vídeo é novo A mim postou Acho que foi antes de ontem Ah Ele é novo Mas tá bom Mas pode dar também Ele fica assistindo Vídeos no Youtube De tanta Tanta gente Diferente Ele fica escutando Essas coisas De dar gostei Dar link Dar joinha Que ele fica desse jeito Pedindo agora Então tá bom gente Deixa o link Esse vídeo tá ficando comprido Eu vou ter que dar Uma editada nele Porque é muita coisa Que é desnecessário Né Não Nick Mas vamos lá Obrigada Eu volto no outro vídeo Pra poder falar De novo De novidades Vou trazer Outra ultrassom Ver o que o México Vai falar amanhã É Sobre o meu peso Também Eu acho que Porque eu não sei Quanto que eu vou Estar pesando amanhã Mas na minha primeira Consulta de pré-natal Pra segunda consulta Eu Na primeira consulta Eu engordei Não Na primeira consulta Eu tava com 90 quilos e 900 E na segunda Com 90 quilos e 200 Eu me pesei Esse dia Eu tava com 88 Então assim Emagreci Mas Eu sou gordinha Já Gente Eu sou gordinha Então assim Esse é meu peso Mas assim Eu volto A gente volta A gente volta Aqui se não estiver em casa Vai querer voltar Pra trazer mais novidades Tá bom? Beijo a todos Que eu vou te desligar Se você tem um lugar muito pesado Pra carregar Vai carregar só amanhã Beijo 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 Até mais Tchau Tchau